Dali pessoal, aqui quem vos fala é o Tom e sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal voltamos com Cyberpunk 2077 Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como progredir de uma forma rápida e simples No que tange as habilidades em pistolas Isso mesmo pessoal, vou ensinar pra vocês um método Que vocês vão conseguir chegar no nível máximo em poucos minutos Sem sacrifício, simples e rápido Então sem enrolação, vamos direto para o vídeo Bom pessoal, primeiramente a gente vai precisar de cacos de progressão E a gente vai conseguir localizar eles no distrito de Watson Exatamente aí onde eu estou mostrando Vocês podem tomar esse prédio como referência Fica na zona norte de Night City Bem acima do mapa, no distrito de Watson E vocês podem obter como referência esses dois Fast Travel O da Rua Marte e o de norte de Longshire Logo acima do Medicânico, perto do centro da cidade E a cidade um pouquinho acima Chegando aí vocês vão ver esse beco, como se fosse uma viela E vocês vão adentrar nele, podem ter essa caveira aí na parede como referência Logo ali na frente a gente vai ver um grupo de inimigos Não precisa fazer nada, simplesmente desça da moto E logo vire pra esquerda vai ter esse beco, essa viela também Um beco mais estreito E a gente vai subir aí nele, certo? Não precisa ter o salto duplo, tá pessoal? Se tiver é mais fácil, mas não é necessário Subiu aí, vocês vão subir aí nessa estrutura, né? Nessa parede Subiu aí, pessoal, a gente vai ver esse corpo caído, né? Vai ter um cadáver aí E nele vai ter aí um caco, né? Caco de dados, pistola Exatamente esse item que a gente quer tá pegando Pra gente tá fazendo esse método, certo? Pessoal, note que esse cadáver aí Ele vai ter dois desses cacos de progressão Então é bem simples, não tem segredo Pegou ele, pode ficar tranquilo Agora, pessoal, após a gente lutear aí esse cadáver A gente vai precisar ir no ponto de coleta mais próximo E é nesse ponto de coleta que a gente vai tá fazendo aí o glitch, né? O bug de duplicar itens Se você não tá familiarizado com esse glitch, com esse bug Eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo Que eu explico exatamente passo a passo como fazer Mas basicamente a gente vai clicar em vender E vai vender o nosso caco de dados, certo? Logo após vender, a gente vai sair do ponto de coleta E vai apertar o ESC e o R ao mesmo tempo, né? O botão de menu e o botão de venda ao mesmo tempo Se você tiver no console E aí, a partir daí, note Que a gente vai poder recomprar o item que a gente vendeu Sem ele sair do armário Olha aí pra você ver Eu tô simplesmente clicando e eu tô recomprando ele E ele tá aí infinito Eu posso fazer isso infinitas vezes Certo? Que ele não vai sair do armário Então, eu posso estar clicando aí Não tá aparecendo nenhuma mensagem na tela Dizendo que foi obtido ou coisa do tipo Mas é garantido que ele vai tá na sua mochila Então, feito isso, pessoal Só ir comprando o máximo que vocês conseguirem Tá? Compre aí uns 700, 800 Fica aí uns 3, 4 minutinhos clicando, tá? Uns 2 aí Ou que você imaginar que seja o ideal, tá? Pra você tá progredindo Então, comprou É bem tranquilo de fazer, certo? Logo após a gente ter comprado Tudo que a gente precisa, pessoal Antes disso, eu vou mostrar pra vocês aqui Que o meu nível de pistolas é 10 Certo? A minha habilidade em pistolas é 10 E eu vou mostrar pra vocês Que a gente vai chegar no nível 20 rapidinho Certo? Então tá Comprou lá todos os cacos A gente vai na nossa mochila Certo? E aí a gente vai usar os cacos de dados É simplesmente ir na mochila Itens consumíveis E clicar em cima do caco de dados Não tem segredo nenhum, pessoal É bem simples mesmo É só ir na mochila Clicar em cima do caco de dados E aí você vai tá Adquirindo a experiência Para a habilidade de pistolas Tá, pessoal? Então é basicamente isso A gente duplicou diversas vezes o item Certo? Vocês podem ver aí Eu tenho cerca de 700 itens E agora eu tô usando esses 700 cacos Esses 700 itens Para poder adquirir experiência Perfeito, pessoal? Então aí a gente vai clicar Pode ir clicando aí Uns 4, 5 minutos também Até você atingir O nível de progressão máximo Que é o nível 20 Tá, pessoal? Então você vai aí Até onde você achar Que consegue Tá Atingindo o nível máximo E aí você vai Sai Dá uma olhadinha Em quanto que falta Vai fazendo tudo isso Até você atingir O nível máximo Bom, pessoal Então basicamente Olha aí pra você ver Atingiu o nível 20 Em pistolas Sem grande dificuldade Pessoal Em poucos minutinhos Eu demorei cerca de 7 minutos Para fazer tudo isso aqui Certo? Então foi bem tranquilo De ser feito É garantido, pessoal Façam esse método Que sem sacrifício nenhum Vocês vão ter aí Nível 20 Em pistolas Perfeito? Bom, pessoal Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Para dar aquela força para a gente Comentem aqui embaixo O que vocês querem ver Qual tipo de vídeo Que vocês querem assistir aqui Que eu vou estar trazendo Perfeito? Então é isso Se inscrevam para dar aquela força Curtam aí E comentem aí E um abraço E valeu!